Tá em dúvida onde pegar o seu FIFA 17 ou o seu PES 2017? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição na loja Horizon. A pré-venda já tá rolando lá, fica à vontade pra dar uma conferidinha no primeiro link da descrição. E aí, camara do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui hoje sobre o PES 2017, né? E eu quero comentar um pouquinho da minha versão, a minha opinião aqui sobre a notícia de o Liverpool ter fechado uma parceria com a Konami aí pra aparecer no PES 2017 aí. Enfim, eu vou falar um pouquinho, eu vou ler a notícia pra vocês. Acho que todo mundo aí já sabe, né? Saiu ontem essa notícia. Não é novidade pra ninguém, não é nada de novidade, mas enfim, eu quero trazer a minha opinião. Eu não gravei antes porque realmente não tive tempo. Tá tudo muito corrido aqui, mano, tendo que trabalhar e gravar vídeo pra caramba. Então tá complicado, mas a gente acha um tempinho. Então hoje eu quero dar a minha opinião aqui pra vocês. Não vou ficar analisando nada que foi mostrado, imagem, nada. Eu não vou ficar analisando nada não, só vou chegar e falar a minha opinião o que eu tô achando dessas paradas aí e já era. Vamos lá, vídeo bem rápido mesmo. Eu vou ler a notícia aqui e depois eu falo a minha opinião, tá? Vamos lá. Konami anuncia a parceria com o Liverpool para o PES 2017. Já logo de cara eu já vou adiantando pra vocês que essa parceria ela não vai tirar o Liverpool do FIFA 17, tá? Então o jogo vai sim aparecer no FIFA 17 também, tá, molecada? Por enquanto o Liverpool é parceiro do PES, mas continua também no FIFA 17. Vamos lá então, que eu vou ler a notícia aqui rapidão. A notícia tá no site da ESPN, então eu achei o site que foi bem mais direto aqui na notícia, então eu preferi ler a notícia deles aqui. Vamos lá. Cinco vezes campeão da Champions, né? E 18 vezes campeão em inglês, o Liverpool será mais um parceiro oficial da Konami em PES 2017. O anúncio foi feito pela produtora japonesa na manhã desta terça-feira. O acordo significará maior precisão tanto na representação gráfica quanto de habilidades dos jogadores do Reds dentro do novo PES. Esse é um ponto importante porque eu acho que uma das melhores coisas de você ter um time licenciado, uma parceria tão próxima assim entre Liverpool e Konami e o PES 2017, é os jogadores, cara. Vão ser, claro que os jogadores vão receber mais atenção da Konami, vão ser bem mais detalhadas as faces desses jogadores. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem jogadores com faces horríveis aí no PES, então eles dando esse detalhe maior aí pra esses jogadores, eu acho interessante. Imagina se a gente tivesse uma liga inteira 100% dedicada com parceria, aí ia ser top, hein? Porque eu vou ser bem sincero com vocês, essas parcerias com os times assim, é legal, é top, mas enfim, mano, não vai ser tão aproveitado pra quem joga, por exemplo, igual eu jogo Master League. Se eu for jogar Master League, eu vou jogar Master League ou Rumo Estrelato, vamos lá, eu vou jogar Master League. Vou jogar com o Liverpool, tá certo? O Liverpool tá licenciado, todo bonito, todo top, tudo bonito, estádio, nossa, muito top. Mas e aí? Eu vou jogar um clássico com o Liverpool na Bersley Supreme League, por exemplo, é pra quem não tem no PlayStation 4, né? No PlayStation 4 você pode usar patch de edição, mas, por exemplo, no Xbox One. Tô lá? Vou jogar Master League com o Liverpool ou um Rumo Estrelato com o Liverpool. Tô no Liverpool, uniforme licenciado, estádio licenciado, jogadores licenciados, tudo certinho. Aí eu vou fazer um clássico contra o Everton, por exemplo, e o Everton não tá licenciado. Aí eu vou jogar, fazer um clássico contra o Arsenal não tá licenciado, né? Mas, por exemplo, o Manchester United. Vou fazer um clássico contra o Manchester United, o Manchester United não tá licenciado. Vou fazer um clássico contra o City, o City não tá licenciado. O Chelsea, mesma coisa, não tá licenciado. Então, mano, acaba que sendo uma coisa não tão relevante, pelo menos pra mim, eu acho... Claro, é bom, cara, é muito bom ter essas licenças aí, mas eu trocaria essas licenças, estádio, essas paradas aí, essas parcerias, né? Assim, por uma liga, não toda licenciada, mas que pelo menos todos os seus clubes tivessem os uniformes certinhos, os nomes corretos, e isso já ajudaria pra caramba. Mas, claro, os pets estão aí pra isso, né? A gente vai conseguir fazer isso no PlayStation 4 e no PlayStation 3, se eu não estiver enganado. A galera do PC também consegue, mas a galera do 360 e do Xbox One acaba sofrendo com isso. Vou jogar um clássico Liverpool e Everton, mas cadê o Everton? Não tem licenciado. Então, pra mim, não adianta muita coisa, não. Vou ser bem sincero com vocês. É legal, é legal. Principalmente, a coisa que mais me deixou interessado foi o estádio. O estádio é uma coisa que, nossa, mano, é muito top você ter o novo Enfield certinho, que foi reformado e tal. Vai estar muito louco, mano. Nas faces dos jogadores também, eu creio que eles vão caprichar bastante. O uniforme, eu creio que eles vão dar bastante atenção e tal. Tudo eles vão dar bastante atenção pro Liverpool. Mas a liga que o Liverpool joga não é interessante pra quem joga a Master League é porque não tá licenciada. Então, é isso. Eu acho muito bom, muito bonito, muito bacana essas parcerias da Konami. Mas o que eu realmente queria era uma Premier League licenciada. Mas pelo menos os nomes e os uniformes dos times fossem corretos aí pra todo mundo. Então, eu trocaria essas licenças aí, essas parcerias por uma liga melhor, mano. Mas, infelizmente, não é possível, né? Então, a gente tem que se contentar mesmo com dois times só da Inglaterra que estão licenciados. Até agora tá licenciado o Arsenal e o Liverpool, né? São apenas esses dois. Não pode. O contrato da Premier League com o FIFA diz isso no contrato que só podem aparecer dois clubes no concorrente que é o PES, né? Então, o PES só tem direito a dois clubes. Tem direito a negociar com dois clubes ingleses. E esse ano eles escolheram ali o Liverpool e o Arsenal porque o United fechou mais uma parceria aí com a EA Sports, né? Então, é isso. A gente tem esses dois clubes inglês licenciado, mas cadê o resto? Fica chato, fica... Pra você jogar uma Master League, um rumo estrelato, não vai ser tão legal. Eu creio que pra jogar um amistoso, você e seu amigo, um amistoso online e tal, aí fica da hora. Aí fica da hora você poder jogar. O estádio vai ser muito bem utilizado também. Vai ser muito top jogar no estádio. Mas, pra quem gosta de jogar offline, que é o meu caso, jogar uma Master League, jogar um rumo estrelato, não vai ser tão proveitoso assim. Por exemplo, eu não fiz nenhuma série na Liga Inglesa até agora no PES 2016 porque eu não tenho. Eu jogo ele no Xbox One, não tenho patch de edição e tal e acaba não tendo graça. Eu vou jogar lá, vou jogar com London FC e Liverpool, não vai ficar legal. Então, ainda bem que a gente tá no PlayStation 4, agora eu tô no PlayStation 4 e eu consigo fazer o patch lá, baixar o patch de edição e deixar tudo correto. O estádio do Liverpool vai chegar através de DLC, parece que não vai ser lançamento. Eu espero que eles não demorem como demoraram na época do Maracanã. Ano passado foi uma... Nossa, fizeram um marco de danado. Vão lançar o Maracanã, Flamengo, parceria, pá, não sei o que lá. Ficaram acho que dois, três meses pra lançar o Maracanã através de DLC. Eu espero que o Anfield já esteja pronto e fique disponível ali já logo no lançamento, porque se demorar muito vai ficar igual ano passado a galera enchendo o saco da Konami. Tomara que não demore muito. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho legal, acho muito legal, mas realmente pra mim não faz tanta diferença assim porque eu não vou jogar a língua inglesa porque ela não é licenciada. Claro, eu vou jogar porque eu tenho o Playstation 4, mas quem não tem não joga. Então é isso, é triste. É isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa sua opinião aí embaixo. Essa é a minha opinião, lembrando que eu fiz esse vídeo aqui só com a minha opinião. Quero, recomendo que você veja vídeos dos parceiros aí da Pestim BR sobre a notícia. Eles explicam certinho a notícia, eles dão uns detalhes certinhos. O cara é bom pra isso, mano. O Renan lá da Map Games, o canal dos Boleiros, os caras estão fazendo uns vídeos legais sobre isso. Então eu recomendo que você vai lá e dá uma olhadinha. Eles explicam certinho isso pra você que ainda não entendeu como que está funcionando essa parceria aí do Liverpool com o PES do 17. Mas eu dei aqui a minha versão, a minha opinião sobre o que eu acho. Eu quero ver a sua aí embaixo nos comentários, então não perca tempo. Vai lá, comenta rapidão. Se possível, deixa o seu like. E é nóis, eu fui.